Dei um presente e me surpreendi com a reação da minha filha. Da diva. Da diva, isso mesmo. Porque carrinho não quer dizer que é de menino, né? Mamãe, joga o risco. Joga, amor. Você quer esse ovo pra você? Não, foi um. Vamos comer então chocolate, né? Você come assim? Quem que come assim, gente? Já deixa nos comentários. Perdão. 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 Perdão.